E fala galerinha do canal, beleza? Aqui quem está falando é o Igor, e estamos aqui para jogar Sonic 2. É gente, eu já tinha feito um vídeo de Sonic 2, mas eu já tive que apagar porque apareceu um negócio meio... Um negócio sério ali, de adulto, aí a gente teve que apagar esse vídeo. Então estamos com esse vídeo, com uma gameplay de Sonic 2 de novo, e eu já limpei a partida. Então vamos lá jogar. Bem galera, o Sonic e Tails são uma ótima dupla. Então vamos jogar com eles hoje, com o Sonic acompanhado do Tails. Por aí galerinha. Ah, não, seu não! A Coffin Dance. Fica vendo lá galera. Eu não quero. Não quero! A mesma dinâmica do Sonic, só que está com o Tails. O Tails pode carregar o Sonic aqui, hein galera? Isso já é legal, porque a gente consegue agora alcançar uns lugares bem altos com eles. Espera aí. Como eu estou... Ah, o Tails ficou para trás gente. Ah, voltou. Mata ele. Ai! 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 Eu quero subir. Eu quero subir lá. Ai! Vamos lá, Tails! Vamos lá, Tails! Voa! Isso! Vamos lá, Tails! Me leva, vai! Isso, o helicóptero! Voar! Subir, subir! E por onde for! Olha isso galera, eu vou cantar uma música, ó. Do Tails. Ai meu... Eu consigo voar! Eu consigo voar no céu! O meu voo não é por muito tempo! Porque eu voo, porque eu voo é muito limitado! E eu consigo voar! E eu consigo voar! E eu passei essa fase! E a gente voa pro ato 2! E a gente voa pro ato 2! E a gente voa pro ato 2! Tem umas partes aqui galera, que o Tails, ele some tipo, na de avião, na parte, na fase de avião, que a gente voa de avião, não tem ninguém pilotando o avião, então o Tails vai lá e pilota o avião. Então é ruim, porque se tiver uma vida em um lugar alto e você... Bem nessa fase que você tiver aí... Você não vai conseguir tá pegando essa vida. Ah galera, e só pra informar... E só pra informar... Que a gente tá no ato 2... E no ato 2 aqui do jogo tem Robotnik! Ah, mas não marquei o Jack Point! Olha lá o Robotnik! Espero não morrer só! Vai Tails! Ajuda aí! Ajuda! Isso Tails! Isso Tails! Ajuda! Fica ajudando Tails! Isso! 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 Vai! Matamos! Vai! Matamos! Vai! Ui! Vamos lá galera É a Chemical Plant Agora Deixem muito like Se inscrevam no canal E ativem o sininho Para todas as notificações Para todos os vídeos novos Você pode deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber todos os vídeos novos E notificações também Deus Me ajuda aqui Vai, me leva Isso Ah, não tem como Não, não, não Tails Tails Isso, Tails Você me ajudou muito Me ajudou a perder o anel Você me ajudou a tomar dano Agora que você voltou Seu rabinho aí voando Ai Aê 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Tá muito rápido Cadê eu Cadê eu Cadê eu Cadê eu Cadê eu Aê 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 Anda Anda Sonic Isso Pro outro lado Tails Vem Tails Vem Vamos lá Galera Bom Tô jogando no celular E Tá na Play Store O download Você escreve Sonic 2 Vai tá aparecendo lá Gente O Sonic Tá 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 com bug Vamos Tails Vamos lá Bichinho de duas bundas Vamos lá Tails Ai Um lateioso Aqui Dois Bumbuns E eu não vou mais pra trás Ah Galera Não tá indo Eu vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau